Porque sem a atualização dessa documentação, sem a revalidação dessa documentação, é difícil nós tocarmos os trabalhos. Então, eu faço um requerimento aqui, já que a V. Exª pretende jogar para frente, que os requerimentos e todos os requerimentos de oitivas que sejam suspensos até o julgamento desse trabalho, até o recebimento desses documentos. Nós não estamos aqui tratando de oitivas ou de requerimentos, mas até que nós recebemos essas informações, que nós possamos não avançar até que nós possamos receber esses documentos, porque são esses documentos que vão nortear as nossas decisões futuras. E você aqui está querendo segurar a CPI de novo, você, o pau marvado, quer travar de novo, você, não aceita. O vereador é o meu amigo, o cabo de farmácia na Vila, na Câmara, o colega Pereira Lula aqui. Também vou acolher o que é o meu vereador Toninho de Souto. É.